Entrou hoje em vigor a aplicação do IvaZero no cabaz de 46 produtos. O Primeiro-Ministro foi a dois hipermercados fiscalizar o arranque da medida que vai manter-se pelo menos durante seis meses. Foi por isso uma ida ao supermercado diferente. O Primeiro-Ministro quis comprovar, ele mesmo, que o IvaZero estava à vista de todos e que deixava de entrar na carteira de todos os portugueses. Percorreu dois hipermercados na zona de Tulheiras, em Lisboa, garantindo que a aplicação da medida estava de facto a ser real para os consumidores. O Estado tinha uma missão, alterar a taxa do Iva e baixar a taxa do Ivo. Em segundo lugar, o retalho é ajustar o preço a essa redução e assegurar uma forma transparente para que o consumidor possa confirmar que efetivamente a redução do Iva foi efetivamente aplicada. Não haja aquelas dúvidas que as pessoas tinham lá, a distribuição vai-se apropriar da poupança do Iva. As pessoas estão aqui a saberem que cada produto está marcado, qual é a poupança que têm e portanto não foi apropriado pela distribuição. Mas também não há aqui um desincentivo para o retalho fazer as promoções que entenda fazer, porque pode também promover as suas próprias promoções. Os 46 produtos que estão com o Iva zero vão manter-se assim durante seis meses, mas não fica fora de hipótese o prolongamento da medida. A expectativa que todos temos é que ao longo destes seis meses a inflação evolua para, num sentido que nos permita ir retirando estes incendios. Se não for assim, teremos que nos sentar outra vez à mesa e ver o que é que podemos fazer. É uma decisão política, é uma decisão política do Governo. Foi tomada agora mais vale tarde do que nunca. Nós estaremos sempre disponíveis para conversar e para dar ideias de como facilitar a vida aos portugueses. Entrou em vigor esta terça-feira e a principal preocupação do Governo é a redução estar visível a todos. Etiquetas com a poupança explícita para não houver dúvidas para os clientes. Legenda Adriana Zanotto